E eu recebo agora o nosso especialista em segurança, Stael Santos. A gente já recebe aqui o Stael Santos nessa segunda-feira. Tudo bom, Stael? Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. A gente mostrou na sexta-feira que uma mulher foi presa em flagrante com drogas no bairro da Levada. Stael, a gente viu pelas imagens que uma senhora já está bem vestida, no cantinho ali na esquina, com uma sacola na mão, aparentemente sem nenhuma suspeita. E aí fica essa pergunta em relação a todo esse cenário, né? A gente está vendo, inclusive, imagens. Só para relembrar para o nosso público nesse momento, eu vou mostrar mais uma vez, narrando as imagens, que essa foi a abordagem do primeiro batalhão. A senhora estava ali na esquina, foi chamada, estava com uma sacola na mão, eles pediram para ela abrir e verificar o que tinha dentro. Ela demora um pouquinho para mostrar, né? Para entregar o material. E esse tipo de crime, utilizando mulheres, é mais comum do que a gente imagina, Stael? Bom dia, Prota. Muito bom dia a todos. É, tem sido muito comum, tá? Esse processo extremamente nocivo, Prota, a sociedade, que é o da produção, distribuição, comercialização, que é isso aí. O tráfico propriamente dito e o consumo do entorpecente tornou-se um câncer no nosso país. E, de fato, o tráfico de drogas, ele utiliza esse espaço, né? Ele age com o maior fervor, justamente, nas comunidades mais carentes, justamente por conta disso. É um recrutamento da mão de obra fácil, é facilmente substituída e usa a mulher. Inclusive, existe um estudo desse fenômeno no nosso país. A mulher, ela acaba sendo induzida aí para o cometimento do tráfico de entorpecentes, depois que o parente é preso. Então, é um filho preso, um esposo, um namorado, um pai, um irmão. E aí, pela proximidade, né? E clareza dessa intimidade, ela acaba assumindo os negócios ilícitos do parente preso, do traficante preso. Então, essa pode ser uma realidade. Nesse caso, ela faria a venda, né? Ela estava ali naquele ponto, exatamente, para vender as drogas. É, é o chamado tráfico no varejo, tá? Ela abastece a biqueira, ela comercializa e ela vai ganhando notoriedade na facção criminosa, tá? Então, ela começa, inclusive, ali, ganhando espaço dentro da facção e acaba se tornando líder também. Aqui, a gente já comentou outra vez, da vovó do pó. Uma senhorinha que liderava ali o tráfico na comunidade. Tá aí, mais uma que caiu. É traficante, é perigosa. É essa droga de pequena quantidade que acaba chegando na porta da escola, tá? Que acaba caindo em um cachimbo e acaba sendo fumado pela criança que deveria estar na escola. Isso é muito grave. Parabéns à guarnição policial que conseguiu identificar e prender essa senhora aí. Traficante, né? Tira um pouquinho daquilo que a gente tem no imaginário também, né? Do perfil, do biotipo. Sim. A gente imagina do que pode ser. Na verdade, pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Exatamente. O que você falou aí é a chamada dissimulação criminosa. O crime usa isso. Isso é a inteligência do crime. Vamos usar essa senhorinha aí que se distancia. Tá numa bolsinha plástica e olha que ela é... Eu vou usar esse termo, tá? Mala. Abriu a bolsa plástica e o policial pedindo que ela mostrasse o que ali estava e ela vai tirando aos poucos, né? Mostrando o telefone celular e nada de mostrar o que estava dentro da bolsa no final, que seria justamente ali as pedras, me parece que de craque, né? Você utilizou um termo, Stael, só para a gente também esclarecer. Biqueira é o ponto de comercialização de drogas, né? Isso. Então, ali já era um ponto, por exemplo, que poderia ser bem utilizado por ela ali, ter a clientela que sempre vai por ali. E aí, nesse caso, é muito importante também a própria população que às vezes observar uma movimentação estranha ali na região, porque através da denúncia a polícia vai exatamente no ponto certo e consegue fazer o flagrante, né? Como foi o caso. Perfeitamente. Muito boa essa sua orientação. Que a população ajude a polícia a tirar de circulação essas pessoas, né? Esses traficantes. Então, percebeu aquela movimentação? Chegada de veículos, aquelas pessoas ali o dia todo, né? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, ali está traficando. Então, ajuda a polícia, liga para 181, é um trabalho investigativo. Faz uso do canal Disque Denúncia, ajuda a polícia apontando a localização, né? As características dessas pessoas e a polícia, certamente, com esse tirocínio, parabeniza o tirocínio da guarnição policial, porque, perceba, tantas outras pessoas ali e a polícia foi em cima, né? Isso é tirocínio policial. Isso é alta percepção da guarnição policial que já opera ali na localidade e conhece quem trafica e quem não trafica. Está preso. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez, Stael, pela participação aqui com a gente, os esclarecimentos sobre esse momento que a gente também precisa ficar em alerta e desmistificar um pouquinho essa questão do perfil. Na verdade, essa questão do tráfico está muito perto, né? Da gente, de todos nós, infelizmente. E até uma próxima oportunidade. Uma ótima semana. Até mais, meu amigo. Nada mudou. Permissão para me retirar. À vontade.